Estamos disponibilizando um novo curso online na nossa escola bíblica a respeito do jejum. Uma prática poderosa, revolucionária, que não tem sido devidamente vivida pela igreja atual. Acredito que por falta de entendimento correto do ensino das escrituras sobre isso e também por falta de encorajamento. Portanto, nesse curso, nós decidimos nos dedicar à fundamentação bíblica e também ao compartilhar de experiências que se tornem um verdadeiro incentivo, além dos conselhos práticos de como podemos nos preparar, praticar e depois encerrar o jejum. Acredito que você será abençoado e encorajado. Separe tempo e invista nesse curso. Certamente vai revolucionar a sua vida.